Me dê isso! Não, dê para mim! Uau! Agora temos uma fonte de chocolate de verdade! Que legal! Eli, vamos começar o desafio da fonte de chocolate! Posso pegar a cloche premira? Ótimo! Uau! São espetas com os olhos de geleia! Qual é o seu? Eca! Eu tenho ovos cozidos! Isso é nojento! Você pode ser a primeira? Vamos lá! Ah! Eli, olha quantos olhos eu tenho! Vamos experimentar? Vou mergulhar isso no chocolate! Hum! É muito delicioso! É incrível! Hum! Parece tão gostoso! Está realmente delicioso! Eu quero comer mais dos espetas com os olhos de mamilada! Uau! Eles parecem tão legais! Gostoso! Eu gosto muito disso! Terminei! Agora meu rosto está todo sujo de chocolate! Estou cheia! Ele é a sua vez! Yes! Eu, de verdade! Esses ovos cozidos parecem horríveis! Definitivamente não ficará melhor com chocolate! Mas vou tentar! Mas vou tentar! Eca! Parece horrível! E esse sabor vai me deixar enjoada! Mas pelo desafio eu vou comer tudo! Tudo mesmo! Terminei! Não minta para mim! Você ainda tem espetos de ovos cozidos! Ok! Eu preciso muito chocolate aqui! Eca! Vou sentir esse sabor horrível de novo! Eca! Que nojento! Cris! O que tem aí dentro? Joguei isso fora! Hum! Comei tudo! Sinceramente, sinceramente! Agora vamos abrir os poxos ao mesmo tempo! Vamos lá! Tenho morangos no espeto! E eu tenho pimentos vermelhos quentes! Que pesadelo! Podemos começar por mim? Super! Os morangos com chocolate são incríveis! Nossa! Parece tão apetitoso! Vamos provar! Oh! Delicioso! É tão bom no chocolate! Eu adoro! Sério! Eu também gostaria de experimentar! Sim! 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 Mas é só para mim! Eu já comi um espeto inteiro de chocolate! Agora é a sua vez! É mesmo! Mas minha pimenta vermelha está horrível! Então é agradável! Não tenho a menor vontade de prová-la! Mas vou gostar de prová-la junto com chocolate! Ah! Ficou tão quente! Tem que comer mais! Tão picante! Minha boca inteira está queimando! Que pesadelo! Ah não! Agora minha boca está pegando fogo! Não aguento mais! Tenho que viver tudo! Na verdade é uma fonte de chocolate para todos! Sim, sim! Mas ele está gostoso e eu estou me sentindo melhor! Um, dois, três, abrir! Eca! Eu tenho brócolis! Ah! Ele tem donuts! Esses donuts parecem deliciosos! Ah! Ele teve sorte de novo! Mas me ocorreu uma ideia! Vou experimentar o brócolis com chocolate e fingir que realmente gostei! Talvez a ele queria fazer uma troca! Isso seria ótimo! Que nojo! Mas preciso fingir! Cool! É ele! Brócolis com cobertura de chocolate é delicioso! Não consigo engolir! Que nojo! Muito bom! Você quer trocar? Trocar? Deixe-me pensar! Ok! Vamos lá! Vou experimentar seu brócolis! Esse pequeno brócolis é tão bonito! Eu vou mergulhar ele no chocolate! Precisamos mais chocolate! Ótimo! Agora vamos experimentar! Espero que eles sejam realmente tão bons quanto a Cris descreveu! Ah! Isso é nojento! Cris, você me enganou? Um pouco! Eu quero comer esses donuts deliciosos com chocolate! Uau! Eles são deliciosos! Eu adorei! Incrivelmente bom! Eu estou muito animada! Oh my God! Obrigada, Ellie! Será que tem algo delicioso? Ah não! Isso é queijo fedorendo com ovo! Que pisadelo! Não gosto nem um pouco! Até eu consigo sentir esse cheiro horrível! Vamos ver o que eu tenho? Marshmallow! Tive uma ideia! Vou me servir de uma xícara de chocolate? E agora vou colocar marshmallows por cima! Vai ficar delicioso! Vamos experimentar? Mas que delícia! Quero experimentar um pouco mais! Vamos mergulhar o marshmallow na fonte de chocolate? E experimentar! Marshmallow é tão lindo! Você também pode regá-lo com chocolate! Ótimo! Eu também quero marshmallow! Vou roubar um espeto e a Cris nem vai notar! Esse queijo tem cheiro horrível! Mas eu posso fechar meu nariz com marshmallow e nem vou sentir nada! É melhor! Tá bom! Se eu não sentir esse cheiro, talvez eu vou provar! Vamos mergulhar? Vamos mergulhar e experimentar! Não é tão ruim! Não, não! O que você fez? Ah, não! Agora é realmente desagradável! Você está muito engraçada de se contorcer! O cheiro vai chegar até você e pode rir! Vamos ver o que temos! Uau! Eu tenho nachos! Isso é muito bom! E você? Eu tenho sushis de peixe horríveis! É tão nojento! Não tenho vontade nenhuma de comer! Mas acho que vou ter que comer mergulhar no chocolate e agora estou sentindo o gosto! Eca! Com o chocolate ficou pior! Agora é minha vez de experimentar os nachos com chocolate! Acho que vai ser especialmente delicioso! Vamos fazer uma avaliação rápida, certo? Hum, cheiro é incrível! Uau! O sabor é incrível também! Eu adoro! Eu poderia comer o prato inteiro há alguns minutos! Yes! Estou delicioso! Já acabaram? Ah, tive uma ideia! Tenho nachos enormes! Vejam o tamanho dele! Parece ótimo! Sim, eu quero comer chocolate o mais rápido possível! Você só precisa mergulhar os nachos na fonte de chocolate! Vai ficar delicioso! Está perfeito! Hum, é delicioso, Cris! Ei, esses são os meus nachos! Eu nem ia compartilhar! Dê para mim, eu vou comer tudo e não vou lhe dar mais nada! Cris, temos de aprender a compartilhar, não justo! Ele, você comeu tudo, isso é meu! Ah, Sérgio é gananciosa! Eu só comi um pouquinho! Hum, foi muito bom! Vamos abrir com os olhos fechados! Muito bem! Ah, Eka, eu tenho batatas fritas! Elas são boas, mas com chocolate não! E eu tenho um pirulito! Com certeza vai ficar bom no chocolate! Vamos avaliar agora! Oh, muito apetitoso! Parece que está se jogando por aí! Ah, estou coberta de chocolate! E ele? Ah, já limpei tudo! Ah, você agora tem uma monocelha de chocolate! Muito engraçado! Grande coisa! Vou experimentar minhas batatas fritas de chocolate! Espero que sejam deliciosas! Vou experimentar! Espero que seja gostoso! Espera! É muito bom! Quero experimentar mais! Por que ninguém me disse que isso é tão bom? Adoro batatas com chocolate! Vou comer todas de uma vez só! Hum... Muito gostoso! É uma delícia! Ótima! Ah, Cris! Você é tão bagunceira! Algo gostoso desta vez também! Cachorro quente! Duvido que o cachorro quente com chocolate seja gostoso! Eu tenho uba-buba! E tão bom! Vai ser realmente delicioso! Com chocolate, com certeza! Vamos ver! Mergulho no chocolate! Vamos experimentar! Delicioso! Eu gostei! Quero mais! Hum... Parece delicioso mesmo! Agora vamos soprar uma bolha! Uau! Olha! Isso é ótimo! Que bolha enorme e incrível! Cris, dê uma olhada nisso! Fiz uma bola de chocolate muito legal! E ela já está até endurecida! Ah, não! A bola estourou! Que horror! Agora estou coberto de chocolate! Mas não é um problema! Uma delícia! Cris, agora é sua vez! Ah, eles até colocaram ketchup no meu cachorro quente! Agora vamos colocar um pouco no cachorro quente! E podemos experimentar com chocolate! Vamos ver! Eca! Tem um gosto estranho! Eu posso comer, mas não quero experimentar de novo! Ah! Comi tudo, mas não estou gostando! Please! Vamos colocar os cloches logo! Oh, eu tenho colheira de chocolate! Eca! Esses polvos parecem horríveis! Detesto experimentá-los! E seria ainda pior com chocolate! Mas eu serei primeiro a ir! Quero experimentar isso logo e esquecer! O polvo coberto de chocolate parecia ainda pior! Que nojo! Que cara é essa? Eu vou experimentar minhas colherzinhas de chocolate! Tive uma ideia! Vamos colocar um polvo na boca do Ellie! Ela que experimente! Essas colheres de chocolate vão ser deliciosas! Vamos experimentar! Ei! O que há de tão ruim para mastigar? Que isso é nojento! É polvo! Eca! Cris! Foi você que fez isso! Ellie! Você que é outro espeto de polvo? Não! Isso é horrivelmente desagradável! É completamente sem graça! O que eu vou ter embaixo da minha colcha agora? Limões! Isso é nojento! E você, Cris? Viva! Eu tenho Oreo! Com certeza os limões seriam desagradáveis mesmo com chocolate! Seria muito azedo! Mas vou tentar! Ah não! É muito azedo! Mas tenho uma ideia! Deixe-me exprimir suco de limão diretamente na ponte de chocolate! Uau! O chocolate ficou tão amarelo e lindo! Cris, experimente! Claro! Eu tenho um espeto de ouro e vou experimentar! Calma! Oreo com chocolate de limão! É muito lindo! Quero experimentar! Azedo! Você está fazendo um movimento tão engraçado! E tão engraçado que vou morrer de rir! Você está certa!